Item 18, processo 48.500, 17.17, 2009, 19. Recurso administrativo interposto pela empresa Termo Norte Energia Limitada em face do alto de infração número 1.012 de 2011 da SFG, que aplicou a penalidade de multa em face da empresa ter deixado de observar os procedimentos de rede aprovados pela ANEL relativa à usina termoelétrica Termo Norte 1. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé de Rufino. Em 2 de agosto de 2011, a SFG lavrou a autoinflação no 1.012, por meio do qual aplicou penalidade de multa a Termo Norte Energia Limitada no valor de R$ 143.473. A atuação foi motivada pelo fato de a empresa ter deixado de observar os procedimentos de rede no que se refere. a certificação do treinamento dos operadores pelo ONS, acordo operativo pendente de homologação pelo ONS, não celebração do contrato de uso do sistema de transmissão CUSTE e de conexão a instalações de transmissão CCT, e 4, não apresentação dos diagramas de telecomunicação da usina. Em 18 de agosto de 2011, a Termo Norte interpôs recursos, mediante o qual solicitou o cancelamento da multa, haja visto que, no seu entendimento, não descumpriu normas legais ou regulamentares. exercendo o juiz de reconsideração SFG, por meio do despacho 4.544-2011, decidiu acatar parcialmente as alegações, mantendo tal, tão somente, a multa no valor de R$ 71.736,00, em face da não assinatura do CCT e do CUSTE e da não homologação do acordo operativo. É o relatório? Acho que a procuradoria já falou. Inicialmente, verifica-se que o recurso foi interposto dentro do prazo regulamentar de 10 dias e, portanto, deve ser conhecido. Conforme relatado, a multa remanescente se refere à não celebração do CUSTE do CCT e à não homologação do acordo operativo. Sobre o assunto, a recorrente sustenta, entre outros, que a SFG deveria aguardar a decisão a respeito do pleito de interveniência no CUSTE para, então, decidir sobre a manutenção ou não da penalidade aplicada. Compulsando os autos, verifica-se que, por ocasião da análise do pedido de reconsideração, a SFG salientou que não existem qualquer empecilhos para se justificar a não assinatura do CUSTE e do CCT, considerando, sobretudo, a aprovação do termo de exceção do contrato de venda de energia elétrica da Eletronorte para a Serum. De fato, a obrigação de assinar o CUSTE e CCT e de pagar pelo uso do sistema de transmissão é da Termo Norte. O pedido para a participação da concessionária de distribuição na condição de interveniente nos referentes contratos é uma exceção à regra e não tem o condão de conceder efeito suspensivo para a não celebração do contrato tempestivamente. No ponto, ressalta-se que, para cumprir com a sua obrigação, a Termo Norte poderia ter assinado o CUSTE e depois aditá-lo, se fosse o caso, para tratar da interveniência. Afinal, quando um agente utiliza o sistema de transmissão e não paga pelo uso, onera os demais usuários. Nesse sentido, a decisão da SFG não carece de reparo, pois, ao verificar o descumprimento do dispositivo regulamentar, aplicou a penalidade prevista na Resolução 63-2004. A análise do presente recurso deve também ser realizada com observância de outros aspectos relacionados, notadamente o comportamento da empresa frente às decisões da agência, se não vejamos. Em 2 de maio de 2012, a diretoria da ANEL, por meio de despachos 1515, decidiu declarar a perda do objeto pedido de interveniência da SERON no CUSTE e no CCT, relativo ao TET Termo Norte 1. Decidiu ainda a diretoria determinar a Termo Norte, que paga a ONS em até 28 meses, contado da publicação da decisão, um valor de pouco mais de R$ 15.266.000,00, a preços de junho de 2012, com atualização em 1º de julho de cada ano, sobre os eventuais valores ainda pendentes de pagamento. Por fim, também por meio de referido despacho, a diretoria decidiu determinar a celebração de custo temporário para regular o uso do sistema de transmissão para escoamento da energia produzida pela UTE Termo Norte 1, a partir de 1º de fevereiro de 2012, e com vigência de até um ano, considerando o encerramento do contrato de compra e venda de energia com a SERON, e a importância sistêmica da permanência do gerador no sistema interligado nacional. Decorrido cerca de seis meses da referida decisão, nada foi atendido, ou seja, a situação da inadimplência da Termo Norte permanece. No ponto, ressalta-se que, não obstante o encerramento do contrato de compra e venda de energia com a SERON, a Termo Norte continua com a obrigação de pagar o passivo conforme consta daquele despacho já mencionado. Ademais, o descumprimento de determinação da agência sujeita a Termo Norte, a plenidade adicionais prevista na resolução 63. Importante salientar ainda que tramita nesta agência o processo de número 48500-00-0660-2012, que trata da revogação a pedido da autorização da UTE Termo Norte 1. Por certo, qualquer decisão que vier a ser tomada pela agência sobre o assunto, passará pela avaliação da situação da adimprensa da Termo Norte com suas obrigações setoriais. Assim, por estar caracterizada a inflação prevista no inciso 16 do artigo 6º da resolução 63, aplicação de multa é medida que se impõe, razão pela qual a decisão da SFG em juiz de reconsideração deve ser ratificada. Portanto, diante do exposto, com base do documento constante do processo, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Termo Norte, em face do alto de inflação no 1.012 de 2011, e ratificar a penalidade de multa no valor de R$ 71.736,55, em conformidade com a decisão proferida em juiz de reconsideração e constante do despacho 4.544 de 24 de novembro de 2011 da SFG. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A atitude decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Termo Norte, em face do alto de inflação 1.012 de agosto de 2011, e ratificar a penalidade de multa no valor de R$ 71.736,55.